Oi gente, hoje estou aqui na minha casa, passar fim de semana, né? Temos ali o Ronilson ali, ó, trabalhando Olha só esse piso, ó Já tá colocando piso tudo na sala, gente, ó Tá dando a distância aqui, ó Tá colocando piso na sala Eu acho que depois, daqui a pouco o Ronilson vai colocar esse piso preso aqui Porque não tá preso, ó Fazer pisar porque é perigoso que é bom Ó, o de cá, gente Ainda não pode pisar Porque, né? Tem que colar o piso Mas deve ser isso Pode pisar amanhã Ó, gente Aqui o Ronilson também vai colocar daqui a pouco Só falta o Ronilson que é um piso assim Aqui Eu acho que ele vai colocar isso Aí vamos lá, gente Ó, o Ronilson tá ali, ó E foi só buscar um saco pra tirar massa, né? Chama Salvadora Isso aqui não marca isso Ó, o potinho pra fazer massa O Ronilson vai ter quatro Porque teve um dia que Que o Ronilson querer Ele deixou o negócio aberto lá, né? O saco, o saco azul lá embaixo Aí o chuveiro, gente Aí pegou no saco Agora o Ronilson tá tendo quatro O que nós podemos fazer com essa caixa, gente? Ó, o Ronilson já colocou ali, ó Tá coando Vamos que eu abra Olha só, esse piso Depois que eu vou passar Vou colocar um pouco no meu quarto Pra mim, poeira O que nós podemos fazer com essa caixa, gente? Vamos pegar ela Fazendo Vou pegar essa caixa Vou colocar ela Vem aqui É uma caixa Ó, não sei se eu já mostrei pra vocês o piso Pronto? Acho que é do banheiro, ó Tá vendo? Aqui vai ficar o cano do vaso Deixa eu me enganar E ele vai ficar o ralo É Esse negócio aqui O Espão já faz no vídeo Mas eu vou colocar aqui, ó Ele tem esse buraquinho Por causa desse negócio aqui, ó Tá vendo, gente? E aqui, gente Tá sem piso Por causa de colocar a pedra A pedra pra colocar a porta, entendeu? O meu quarto aqui também Tá sem piso nessa parte Porque eu vou colocar a porta E no quarto ali também Vou colocar a pedra e a porta Ó, o Nilson tá fazendo a massa das boas, hein? Oi? O Nilson tá fazendo a massa das boas, hein? Ei, asa aqui É uma piada Ó, o Nilson colocou esse piso aqui na sala Tá vendo? Tá acabando Tá acabando Um beijo, né? O Nilson tá fazendo a massa das boas, hein? Porque ele usa um pano, né? Pra poder tirar a sujeira da massa do porcelanato Aí, se esse pano sujear Ele coloca o pano dentro da água Não é isso, Nilson? Isso aí Mexe, 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 mexe Vai precisar desse, sabe? Dessa máquina aqui Um descortador ali Uma piada Eu tenho que tomar cuidado Pra não cortar meu celular aí Olha, gente Um quadradinho de piso Que eu tenho certeza que pode pisar Esse daqui Esse daqui Esse do início aqui Que esse que eu já fiz Esse que eu fiz Foi Antes de outro Ei, então eu vou começar o cerramento De ter que cortar o porcelanato Até que tá um pause no vídeo Deixa eu voltar aqui Ó, o Nilson tá colocando ali, né? Amassa o porcelanato por cima Ai, gente, vocês lembram do que o joguinho de bopinho, ó? Pois é, tô com a camisa até agora Eita Ó, camisa até agora Bota foguete O perreira é o flamenguista O que que é? O perreira é flamenguista É E eu vou a flamenguista Oi? E eu vou a flamenguista Eu vou a flamenguista Eu vou a flamenguista Eu vou a flamenguista Ó, espalhou a massa aqui, ó Eu vou a flamenguista Eu vou a flamenguista Eu vou a flamenguista Eu vou a flamenguista Vou colocar isso de cara Eu vou colocar isso de VOC em ele Eu vou a flamenguista Eu não sei porquê Esse negócio aí Não dá pra tirar sem quebrar, né? Não dá pra tirar sem quebrar, né? Não dá Aí tem que tirar E fica uma parte de baixo Lá dentro do porcelanato Entendeu, gente? eu não sei por que eu preciso passar a massa no chão eu não sei por que eu preciso passar a massa no chão eu não posso lançar o peixe que eu queria para você lançar falagem dupla que a pessoa que o peixe pôs a massa e que você lançar se... né? né? a massa? né? né? mas agora chega de interrupção e vamos ver o Nils trabalhando Deus trabalha bom demais né? e agora mais tarde agora mais tarde dos chefes e vai passar a minha casa e vai passar a minha casa e vai passar o vão passar a minha casa agora mais tarde eu vou passar a minha casa do meu coração que você não vai passar a minha casa eu vou passar a minha casa que vocês gostam deixir a minha casa esse lugar aqui onde vai ficar a pia, ali vai ficar o balcão a gente tá do mesmo jeito, acho que vai tirar essas madeiras aqui ali está o teu túnel, acelerar o meu aqui, esse daqui é o da iluminação, esse aqui é o do chuveiro da geral, olha só essa janela gente, dá pra ver tudo dá pra ver onde, dá pra ver tudo a gente vê a altura, olha só, olha só o tamanho desse escadro não, é muito alto, mas se é, tem alto tá gente, o Roninho saiu, agora eu vou colocar um outro pocenário, entendeu? ó, o Roninho precisa, sempre ele precisa fazer esse negócio aqui ó, que vocês estão vendo? vou poder colocar na esvergada, vou colocar porcelanato só que, eu acabei de calabria mesmo, né? o negócio aqui, ele, né? não dá pra tirar, ele quebra é, gente, eu acho que já chega do vídeo, né? tchau, gente, eu acho que tchau você nunca dá um tchau, não? tchau tchau, gente tchau, gente tchau, gente tchau tchau tchau